Os guardas amiguinhos... Diz que Duque e Terno está ali... Dizia... Estou para aí, Tonho. Estão bonitos, quando esse aqui há sombrinha... Estou para aí. Estou para aí. É o meu irmão Mário e Joara. Estou para aí? Não, eu. Estou para o Maná. Já observei um... Um livro bom. Estou para o primeiro alguma coisa? E bem preenchido. Não houve aí jogo nenhum assim muito. Estou tenho que deixar agora. Estou tenho igual. Merda. Está ali o que não acabaram de preencher ou... É que aquilo está... Chegamos lá à ponta, Zé. Está tua. Ah, pois. Eu é que estava a ver mal. Não queres perdem. Aqueles coxas estão ali... todas as croninhas são dele. Não amei nada, não. Não amei nada. Não amei nada. Não amei nada. Queres esta também? Se tivesse lá alguma... Para esta eu chegava a minha. Que empurro! Ah, bicho. Até o resto ainda. Eu já estava àquela... Para esta eu chegava a minha. Olha ali. E para esta também chegava a minha. Eu já estava a biscadores, pá. Eu até já estava a biscadores. Para esta a estuda chegava a minha. Ei, 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 ei. Estão a chegar a minha. Estão a chegar a minha. Porquê é que não joga? É que estou a dizer para ti. Estou a dizer para ti. Até podias ter ganho. Isto foi para ti. Estou a esperar um tempo. Dois pedidos. Nós tínhamos a bisca de espadas e a bisca de outro. As nós tínhamos a bisca de espadas e a bisca de outro. Nós tínhamos a bisca de espadas e a bisca de outro. E a bisca de outro. Mas a primeira era fazer. Olha lá.